Abre-se o Santos, a máquina de sentimentos Escuta aí, ó Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar te ver partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar te ver partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Isso é a máquina de sentimento Toca no seu pé, não meu filho Chama aí, ó Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar te ver Não vou suportar te ver partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Em nome de F.S. Produções Não entendo, por que não me falas E viras a cara, cada vez que passo Junto a ti, não entendo Eu desse veneno E puras falhas Quando tem conversas sobre mim Por que Tu sentes tanto âncora que um homem que te amava e te querido Tu deixasses e falar tudo por favor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vim me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Por que Tu sentes tanto âncora Que um homem que te amava e te querido Tu deixasses e Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vim me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou E peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Que eu amo você Em nome de René Soutabria Silva A barbearia que dá o grau no cabelo da máquina de sentimento Fabrício Santos A máquina de sentimento Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar que eu não sou Nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço com quem fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e flores que regamos Já morreram junto no nosso jardim Pois eu te digo não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo de girar pra te reconquistar Dá uma de super herói Amor vou te mostrar Bago o preço que for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete no jornal Vou fazer tudo só pra não perder você Que eu amo você Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar que eu não sou Nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço com quem fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e flores que regamos Já morreram junto no nosso jardim Pois eu te digo não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo de girar pra te reconquistar Dá uma de super herói Amor vou te mostrar Amor vou te mostrar Pago o preço que for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Viro manchete no jornal Vou fazer tudo só pra não perder você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Porque eu amo você Isso é Fabrício Santos Na rua encontrei uma floricultura Um lindo buquê As flores mais lindas do mundo Comprei pra você Comprei pra você e fiz um bilhetinho E o vinho no congelador E o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira Nem me atendeu e nem retornou Flores e vinho no congelador Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças na mesa e as flores no vaso murchando Só me fazem chorar Arrimei a casa, preparei a cama Então resolvi te ligar Se os meses do nosso namoro Essa era a surpresa A comemorar Duas taças na mesa e as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira Nem me atendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Com o que vou comemorar? Duas taças na mesa e as flores no vaso murchando Só me fazem chorar Música 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 Fabrício Santos A máquina de sentimentos Música Varia tudo de novo pra você voltar Tudo que eu faço Tudo que eu faço só me faz lembrar Quando eu me deito começo a chorar Penso assim como assim porque você é Como eu queria fazer tudo isso mudar Agora no praquita difícil continuar Te juro meu amor pra sempre vou te amar Olhar pra mim nunca vou te esquecer Música Eu te dei amor Tomei de cuidar Dediquei meu tempo inteiro pra te amar Por você amor Te amei amor Te perdi amor Paria tudo de novo pra você voltar Tudo que eu faço só me faz lembrar Quando eu me deito começo a chorar Penso assim como assim porque você é Como eu queria fazer tudo isso mudar Agora no praquita difícil continuar Te juro meu amor pra sempre vou te amar Olhar pra mim nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra mim nunca vou te amar E a mesa pra mim nunca vou te amar Roupas no sofá Roupas no sofá Sem motivos E a mesa pra mim nunca vou te amar Como eu vou te amar Como eu vou te ver se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores e quiser ficar Quando eu perguntei Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Foi tão fria E me ouvia Só dizia vai E que já não tava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores e quiser ficar Mas trouxe flores e quiser ficar E pra tocar no seu pensamento A máquina de sentimentos Fabrício Santos A máquina de sentimentos Choro porque eu sei que errei Desde quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel Fui infiel Não fui capaz Vou te devolvo A minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram o teu perdão Sei que Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram o teu perdão Sei que Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Fui infiel Não fui capaz Vou te devolvo A minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram o teu perdão Sei que Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram o teu perdão Me pediram o teu perdão Sei que Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram o teu perdão Sei que Arrependido agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro E a galera dos baratones Estourando a maca de chique Fabrício Santos A máquina de sentimentos Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso eu chorava Com saudade de você Com saudade de você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Pois a de Deus sobrevivi Em uma chance vou dizer Que eu amo você, eu amo 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 Em nome de pau, pequeno baiano Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for, eu vou Meu bem, quando chega, vai ver e avisa as malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Me encaixa a vida, a nave diz que vai sumir Como eu vim lá da telhada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes as cordas estressadas, às vezes caradas Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio de pintada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Fabrício Santos, a máquina de sentimentos Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for, eu vou Meu bem, quando chega, vai ver e avisa as malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Me encaixa a vida, a nave diz que vai sumir Como eu vim lá da telhada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes as cordas estressadas, às vezes caradas Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio de pintada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você é fé de todos Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de me ter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá É pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá É pra relaxar E te deixar louca Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de me ter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Hoje se tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Ou tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca E te deixar louca E te deixar louca E te deixar louca Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se trata que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai seguir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil perfeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se trata que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai seguir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama E vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil perfeitos Ninguém te completava E quando se trata que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai seguir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua aposta Vai sobrar espaço na sua cama E vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil perfeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Como aquele sujeito Um abraço para todos os motoristas de aplicativos Toca a máquina de 5 mesmo, amigo Chame O que fazer Quando um querer Só faz chorar Só faz sofrer Um coração Não sei jogar Esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer Eu quero te deixar Te dar uma lição Mas o amor não deixa Não sentir saudade de você Até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Outro dia a mais Eu não fui capaz Me falar na cara Agora é tudo ou nada Você vai me perder E resistir Ver você partir Fechar as portas Sem olhar pra trás E não se arrepender Mas o amor não deixa Não sentir saudade de você Até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Não Eu não vou deixar de amar De sonhar Vou me abandonar Não O fim de uma relação Desilusão E fica no peito a interrogação Não sentir saudade de você Até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Chora meu saque Sobrarão Uma marca das brigas Da separação Ficarão Os cacos de vidro E as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas foi desenganando Coração quase para então a sofrer Eu fui ou foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço e ferro Jardim bebendo Nada com o pano americano Não enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido Eu tô nadando naquela hora Você vê o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dei uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Um garçom joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas foi desenganando Coração quase para então a sofrer Não é fui ou foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço e ferro Jardim bebendo Nada com o pano americano Não enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido Eu tô nadando naquela hora Eu já vi o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço e ferro Jardim bebendo Nada com o pano americano Não enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido Eu tô nadando naquela hora Você vê o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Um garçom joga essa lata fora Música do meu parceiro Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua Um pouco compatível aqui com o cara ao seu Tem que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheça em um app de um relacionamento É isso que seu avião está dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Segui me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheça em um app de um relacionamento É isso que seu avião está dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Gastando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Devastador Não deu pra suportar Daqui a uma cópia de você Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais E quando eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador Não deu pra suportar Não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou Meu coração estava certo Não vai me ver mais Não vai me ver mais Não vai me ver mais E quando eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Dá um abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil Vamos embora, meu amigo Chame Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Você, uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou O nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Loa, loa Deixa o mundo criticar Loa, loa Pro amor não ter DNA Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Como você, uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou O nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Loa, loa Loa Deixa o mundo criticar Loa, loa Loa As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Loa, loa Loa Deixa o mundo criticar Loa, loa Pro amor não ter DNA